A 22ª edição da Romaria a Caval, Moita Viana do Alentejo, já decorre. A partida aconteceu na Vila da Moita, com a presença dos executivos da Câmara Municipal da Moita e de Viana do Alentejo, representantes da Associação de Romários de Tradição Baitense, Associação Equestre de Viana do Alentejo, Diamantino Miranda, padrinho desta edição da Romaria, e ainda com a benção do Bispo de Setúbal, Dom América de Ar. Como município da Moita e do Conselho da Moita, gosto sempre que haja eventos que possam projetar a Moita no panorama nacional. A verdade não temos um grande turismo, mas são estes eventos, como as festas, como a feira, este evento da Romaria, que faz com que a Moita, pelo menos durante alguns dias, seja falada no país inteiro. E portanto eu, desde que seja convidado, associo-me sempre e gosto sempre de estar presente nestes eventos. O momento foi de emoção e de homenagem, uma vez que Isalindo Mira recebeu uma homenagem a título de póstumo por parte de todos os romeiros. Ainda antes do arranque, houve também espaço para um pedido de casamento, que ficará na memória de todos. Ainda antes da paragem para o almoço, no Pinhal Novo, os romeiros pararam no bairro da Cascalheira, onde aconteceu uma cerimónia religiosa. Depois do almoço, os romeiros fizeram-se à estrada novamente e só pararam no Pusseirão, depois de 18 quilómetros e meio. Momento em que descansar foi palavra de ordem, mas antes disso houve ainda espaço para animação musical com Sérgio Pastor. O primeiro dia aconteceu sobre um grande clima de festa. No segundo, esperam-se mais desafios. No segundo, esperam-se mais desafios.